Bom, isso aí minha gente, bom dia Ah, aí sim, tá vendo? Cadê ele? Cadê? É, só ligar pra ele A mulher dele já tá até lá embaixo, cara E ontem, na hora que eu tava fazendo entrega Ela veio à noite, daí nem nada a mais Tá na pele de função Bora, mano Bom, isso aí, vamos dar uma voltinha Luciano, Edmar, João Bombom Marcão, de 650 E o Rornetão do Bosco Isso aí, bom dia, bom dia Faltou os meninos aí Acho que não acordaram Foram pra balada Não conseguiu acordar E aí Faltou a bola E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.